Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Olha pra sentar na nove do bandido da quebrada Eu fico toda excitada quando vê ele assim Jumbo só na porta, na santa direita Vem, vem, vem colocando Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Vem, doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Vem, doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Eu reparei na capa da tua gocada Eu reparei na capa da tua gocada